Fala meus jovens, aqui é o Barabunt e vamos às novidades que tivemos nesta terça-feira Vamos aqui então para a segunda parte do Eventia No Gears Teremos mais um robozão para enfrentar Caraca, dando um cajado agora com cem de magia Vou invocar dois espers ou mais para ganhar 10 mil de moeda Caraca, invocar a espers? Caramba, missãozinha chata, hein? Derrotar o chefe com limite, com a barra do limite Dois tickets e um grupo de 5 ou menos Para garantir aquele moogle 5 estrelas 5 estrelas legal 4 estrelas, 5% para qualquer unidade Aquele moogle maroto, moogle nunca é demais E é a invocação da semana agora, olha só, temos a invocação da semana Com Final Fantasy Tactics, The War of the Lion Olha só, olha só Se não me engano, essa aqui é Final Boss ainda, se bobear, viu? Essa aqui, se não me engano, é Final Boss do Tactics Será que o Tactics está na promoção novamente nas lojas, né? Nas lojas virtuais? Seria muito bom Bem, aqui temos o Step Up de caraca, 25 mil Ok? Uma das 5 estrelas Vai receber uma melhoria na versão internacional Que é a Alterma Angel Sua Super TMR é uma adaga de 167 de mag e 98 de ataque E ainda aprende a habilidade de poder supremo Porque eu estou lendo espanhol Porque eu estou jogando espanhol Porque eu estou ruxando E lendo ao mesmo tempo o modo de história E fazia um bom tempo que não estava fazendo o modo de história Eu tinha parado na coisa No começo do torneio Tipo, agora acabei, recentemente acabei o torneio E já estão indo em outra parada Então, tem uma história interessante Do Croa e Regina Croa e Regina Muito bom Eu não esperava muita coisa Mas foi bonitinho Foi bonito, foi bonito Foi bonito É... Tá, Tito e EME Temos o Mag Mag é legal Aumenta mais de 80% Ao levar um chapéu Ou uma túnica, né? Uma roupa Ok Temos a habilidade aqui Posso usar uma Call Down Dano mágico Que não era parcialmente defesa E a probabilidade de Causar veneno Cegueira Sono Silêncio Paralisia Confusão Enfermidade Doença Ou pedra a todos os inimigos Ok Antimagia Ah tá Antimagia Era o... Caraca, esqueci o nome de inglês Mas tudo bem Usar uma vez a cada 20 turnos Elimina alguns Potenciadores de estado De todos os inimigos E algumas reduções de estado De todos os aliados Ah tá Reduz o... O bônus do inimigo De ataque, defesa, magia e espírito De todos os inimigos E... E aumenta... Ah tá E elimina a redução de estado dos aliados Ok Então ela faz o buff Ela faz o debuff nos inimigos E tira o... E tira o... As coisas que foram aplicadas Também no seu time Melhora na versão internacional Um... Ok Uma última da versão dela Ah... Foi ajustada A velocidade de animação de ataque Ok Não sei qual tá o frame Não sei qual atualmente é o frame De ataque no Japão Ok Também temos Balwuf Balwuf Que também está na versão Tem um upgrade Na versão global Tá Com sua super TML É o que? É um atacante? É um atacante A primeira é uma maga O segundo é um atacante Com... Uma super TMR De 167 de ataque E 127 de magia Uma Great Sword De TMR E aumenta o ataque em 40% E a vitalidade E o PM Em 20% Ok Então Tem um ataque kit Coldouts Usar uma vez a cada 6 turnos Aumenta o dano físico E mágico do usuário Contra humanos E dá o dano no inimigo Ok E na melhorada A versão internacional Tem essa habilidade aqui também De Coldout Que usa a cada 6 turnos Com a probabilidade De causar cegueira Sonho, silêncio Ou pedra A todos os inimigos E reduz Seu... E reduz o seu ataque De defesa Magia E espírit Esse reduz Eu não entendi Esse reduzo dele Mas eu acho que é dos inimigos Eu espero que seja dos inimigos Ok Aqueles foram os 2 5 estrelas Aí temos o 4 estrelas Que é a Reis Que é Focada na magia Com sua TMR Que aumenta Em 40% A magia E aumenta A resistência A fogo, luz E gelo Em 30% Umas magia de raio Encher um pouco mais rápido A barra de limite E aumentar o dano físico E mágico Contra dragões Ok É... Dan... Tá E um dano de fogo Ok Aí o 3 estrelas Que todo mundo Dança tudo Do campeonato 3 estrelas Infelizmente Infelizmente hoje em dia 3 estrelas É tipo Ah Tem TMR Boa Tem Beleza Vou jogar Vou investir nele Se não Só vai ser mais um Pra ser trocado Logo pelo Na lojinha do Mugo Pra virar Trujkoin Mas de qualquer jeito Tem que fazer isso Mas Tem gente que curte Os 3 estrelas Tem uns 3 estrelas Que vem aí Que é bem Triste Caraca Esse aqui Tem uma TMR Que aumenta o ataque A magia de 20% E a defesa E o espírito Em 30% Ok Eu mandei a merda Que é irrazoável Tá Ele é um tanque Não É um tanque mágico Ele tá Um tanque mágico Ah Focado em espírito Eu acho que é tanque mágico Aumenta a defesa E o espírito Do usuário Reduz o dano mágico Recebido Durante um turno E a propriedade Proteger temporariamente Os aliados Contra dano mágico Ele é um tanque mágico Consome vitalidade própria Tá Consome HP Pra dar dano ao inimigo E reduzir a sua defesa Eu não sei Se ele reduz a defesa dele Ou reduz a defesa do inimigo Agora eu não entendi Extermínio Consome vitalidade Pra atingir dano Tá Consome vitalidade própria Pra causar dano E elimina algumas melhoras De um inimigo Ou seja Dá um dano Perde o HP E dá um debuff No inimigo Ok Ok Esse aqui é o basicão É só todo campeonato Lembrando Lembrando É Só uma coisa aqui O que eu tô vendo aqui É isso mesmo Eles não são limitados Tá Fica bem claro isso Então não Entre desespero Caço Meu Deus Preciso Calma Tem esse aqui Tá rolando ainda Do Do No Gears Ainda tem O do Tem logo logo Tem o Ackstar O pessoal tá doido Pelo Ackstar E o Ackstar Não chega O Ackstar Está demorando Para chegar Ah Ué Essa aqui Não tinha visto Não tinha visto Já Acho que essa aqui Já Já tinha visto Pra quem não sabe Pra quem não viu Os pools Eu não vou dar spoiler Mas você pode ver Os outros vídeos Que eu fiz de pool Aí Do O vídeo que eu fiz Do pool Do Channel Gears E só pra vocês ficarem sabendo Eu terminei o step Que no No vídeo anterior Eu não tinha terminado o step Do Channel Gears Eu tinha parado Exatamente aqui No terceiro Por fora Fora do vídeo Eu juntei lápis Pra fazer esses dois aqui E No quinto passo Eu tinha conseguido um feio Agora no resto O que eu tirei Se eu já tinha um feio Se eu não tinha Fica de mistério Ou o pessoal vai adedurando Os comentários Ou espero que você Veja o vídeo lá Bonitinho Que eu vou deixar No final Deste vídeo Olha só Bem, te aviso O que que temos aqui Nossa senhora Eu acho que eu tô devendo Um monte de coisa aqui Vamos ver Atual lançamento oficial Da trilha sonora No segundo dia Se as versões De falar From os Brave Exos Eu não lembro Se foi na mídia física Ou se era Mídia virtual Se não me engano Na loja da Apple Você acha Ou pelo menos Na primeira trilha Você acha Na loja da Apple Tá Eu tenho que ver as datas Eu tô viajando aqui Dia 27 27 27 Já passou Aqui Dia 1 Aqui A partir daqui Dia 1 Do 4 Ah tá Referente ao mês de abril Quando a gente irá ganhar Um ticket Seleção de unidade Vai ser Tá sendo Vai ser no evento Do dia 5 E um outro evento Do dia 19 Ok Fora isso que temos Este mês Vocês terão a oportunidade De conseguir um ticket especial De invocação Uau Sem que isso vai garantido Que legal E pelo visto Que legal Nesse evento Que é de Nossa Eu nem vi Que era o evento É evento de Reimogo Nem preste atenção Na câmara dos derrotados Quem aparece Olha Ah Dark Shiva E Dark Golem Que legal Escudo de Golem Sem lápis Ganha o O Mogo Aumenta a magia Espírito de 30% Vou levar a roupa Um chapeuzinho De 51 de magia Resistência Ou Resistência Serrageiro De 50 Legal É Ticket de invocação Sexta garantida Ai 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 Esses 30% Hum Aqui ó Introdução Ah A gente vai ganhar Eles vão ganhar Posso ser adquirido Jogando Fever Fever Táticos Ah Não Durante Assumam Dele Ah Tá A gente vai Nossa Vai ganhar No step up Nem percebi Que a gente ia ganhar No step up Pera aí Agora até Fiquei confuso No step up Vamos ganhar Um ticket Ah Vamos ter sim Um ticket De 10% Aqui na imagem Dá 10% Mas lá Fala que é 30% Não entendi Não entendi Sendo bem sincero Porque aqui ele fala 10% E lá Fala 30% Ok E Ué mas Não falaram Deixa eu ver Nossa eu vou É rei mugo Nossa eu vim de rei mugo Olha Tô viajando aqui Tem um evento de rei mugo Que legal Que legal O ticket especial Vai vir aonde Pera aí Invocação especial Do sigo Sendo é garantido Pra conseguir No rei mugo É Tem um mapa Tem um esqueminha De mapa De rei mugo Também Ah O que que é os itens Aqui Pera aí Eu tô querendo entender Se a gente ia pegar Ó O ticket ou o oc Tudo bem Isso aqui já é de prática E vão ter que gastar Uma graninha legal Pra conseguir ele Mas Esse aqui Não entendi Se a gente vai ganhar Esse aqui Ou provavelmente Vai comprar no rei mugo Eu creio que nós vamos Comprar ele no rei mugo Imagem importante Manutenção Falhas A versão 3.5.0 Vou dar um Um vervio aqui por cima Um vervio legal Dar um resumão aqui Que foi A gente tem a opção agora De salvar uma equipe Posso te mostrar aqui Coisa rápida Ele tem Ele tá mostrando O poder da equipe Ele tem a opção agora De carregar uma equipe Tem a opção de salvar Uma equipe Nos turnos Nas batalhas Se você segurar Alguns segundos Num personagem Que estiver batalhando Ou no inimigo Ele tem a contagem De Quantas rodadas faltam Pra Pro buff Ou debuff Do Do inimigo Do time Agora Vai facilitar muito Os combates Porque antes A gente ficava Caraca Manseira Será que A rotação Termina agora Ou Putz Aí Você quebrava Às vezes A rotação De uma estratégia Porque se não Lembrava Se você já tinha usado A habilidade Anteriormente Ou não Já tem os turnos Daquela habilidade Agora Tem um contador Em cima Não tem Desculpa Tem umas coisas Por fora Recomendo vocês Darem uma lida Aqui Até no espanhol Se quiser Deixa eu ver O que mais tem Aqui O resumão Indicador De poder de equipe Porque Sim Porque Não faz sentido Nenhum Indicador De dificuldade Em missão Na verdade Na parte de baixo Das missões Tem Ah tá Criou a A aba Todos No inventário De unidades Que eu só tinha Duas abas Agora tem três Incone de contador De turnos Já tinha falado Opção de fechar A sessão Da conta Que tá vinculada Esse eu não tinha Testado ainda Aumento do número De turnos Do boneco De treino Pra dez Mudanças De recompensas Diárias No arena Mudanças As notícias Semanais Da arena A informação De uma nova temporada Você pode consultar Na própria área Da arena Mudanças As condições De desbloqueio Das próximas missões Na Mudanças De desbloqueio Das próximas missões Da câmera Na câmera Dos derrotados E na câmera Dos indignados Dos indignados Legal Esse detalhezinho Eu não tinha reparado Algumas 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 missões Que haviam Completado Algumas Que foram Desbloqueadas Antes da manutenção Podem voltar A ser desbloqueadas E tal Caso Caso Não apareça Se ocorrer Completar Todas as missões Incompletas Desbloqueará A missão De novo Ok Eu não sei Que bug Estava dando Isso aqui Eu não lembro Do pessoal Do grupo Discord Ter comentado Sobre isso Mas quem souber Pode comentar Aí embaixo Eu não tinha Não tinha reparado Nessa parte Praticamente E o baú Em compensação Não mexendo No baú Que legal É Tá Corrigindo Um problema Com o jogo Ah tá Aqui alguns Bugzinhos De Conectar Com o facebook E Texto de mensagem É Esse 3.5.0 Até que Tipo Foi uma boa atualização Não teve tanta cagada Igual aquela Última atualização Que teve Sabe Aquela Antes dessa Que era Texto Mal posicionado Era Imagem direto Cagado Fazia missão E não contava A missão Que a missão Era concluída Aquele lá Foi louco Aquele lá Demorou pra eles arrumarem Esse aqui Por enquanto Não vi muito problema Nele Só baú E o ban Da Katy Perry Que Porque sim Kit Perry Eternamente É show Do Brave Exus Agora Brave Exus Agora é a propriedade Da Kit Perry Não é mais a game Bem Deixa eu juntar Aqui Ver se eu consigo Eu acho que não tem O suficiente ainda Ah Tem chão ainda Eu achei que ia ter o suficiente Pra fazer o pull Aqui pra vocês No Xenoguias Mas Provavelmente Ah tem um ticket Pronto Só pra você ficar triste Ah claro Vai vir um azul Opa Vai virar dourado Vai virar dourado Vai virar dourado Não Nossa Uma alma Eu vou arriscar No pull De 5k Desse Xenoguias Porque 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 será Você tem que ver o vídeo Pra entender Por que será Beleza Ah Também Eles arrumaram Esse negócio Do banner Deixa eu aproveitar Aqui E mostrar pra vocês Eu não lembro Na outra atualização Teve isso Agora se você já fez O O Um banner De dar um pull No banner Do dia O banner Não fica mais ativo Pra você clicar E o jogo Te mostrar Olha Você tem Nenhum pull Pra fazer hoje Ele automaticamente Já bloqueia Pra Pra liberar espaço Isso é legal Foi Bem implementado Pelo menos Beleza Então Eu vou ficando Por aqui Vejo vocês No próximo vídeo Como eu estou Ruxando no modo história Então provavelmente Eu espero Que dê tudo certo Na live De sábado A gente tem Uma live bonitinho Que vamos Caçar a Esper Faz tanto tempo Que eu não caço a Esper Tem tanto a Esper Pra pegar Que provavelmente Eu vou caçar os Espers Que faltam Nesse jogo Não sei se vai dar tempo De chegar até a Assura Nessa ruxada Que eu estou fazendo Mas vamos tentar Ao máximo Até o próximo vídeo E Deixe o seu like Se inscreva no canal E até a próxima